Acompanhar um pouco o cortejo, mas eu queria pedir um pouquinho de... pra deixar o grupo de Afonso Cláudio se apresentar, porque eles estão sem alimentar e vai ser rápida a apresentação. Vocês me permitem aí os mestres das folias de reis? Isso! Mestre Francisco, o Mestre Marlon... Eu sou rei, gente. Permite. Permite. Permitiu. Permite. Vamos apresentar o grupo de Afonso Cláudio. Suzy, e aí, Suzy? Satisfeito de estar aqui presente, participando desse evento. Muita adrenalina. É, adrenalina, né? Doutor Pedro aqui, doutor Pedro, presidente da Academia de São Pedro Tabapuã. Lá em Mimuzo Sul, né? Obrigada, Jayane. Boa tarde a todos. Agradeço a gentileza, né? A gente veio, saiu de Afonso Cláudio meio-dia, pra estar chegando aqui, né? Nesse horário, pra estar apresentando pra vocês. A gente agradece muito a Bárbara, né? Pra sempre ter esse carinho. A segunda vez que a gente vem a Baratá aí, sempre muito bem recepcionado, né? O povo é muito carismático. A gente agradece a Prefeitura Municipal, nosso secretário, acompanhando a gente. Graças a Deus, a gente tá tendo apoio. É um projeto muito bacana. Nossa apresentação vai ser animada e breve. Então, vamos aproveitar. Pode entrar, grupo. É com grande alegria que o grupo de danças sopóricas alemã Landenberg veio aqui hoje, dividiu um pouquinho da nossa cultura. O nosso grupo, então, ele traz a dança alemã. Nem todos, né? São alemãs. A gente já tem um grupo misto, porque a gente aqui é presa pela cultura, né? Então, todo aquele que gosta das tradições comeranas, das tradições alemãs, e queira participar, é bem-vindo, né? E aí, dentro do grupo, hoje nós somos jovens, né? E aí, a gente acaba aprendendo, não só a dança. Cada dança traz um lidar, traz relembrando uma parte do passado, né? É uma ferramenta de trabalho, como a gente vai dançar a primeira sexta de vime, como que eram as danças nos castelos, como que eram as danças camponeses. Então, a gente passa um pouquinho de cada um. A primeira dança que a gente vai trazer pra vocês se chama Rétlin Berinde. E ela surgiu lá nos anos 20. Junto com o movimento jovem. Então, era o movimento dos camponeses. Então, vocês vão ver que é bem animado, grida bastante, bagunça bastante. Que era como eles faziam, né? Trabalhavam muito, mas aproveitavam muito também, né? Ela recebeu esse nome de uma pequena vila lá da região de Berinde. Que é onde eles faziam os cestos de vime. Então, o movimento que a gente vai fazendo, né? Trançando as pernas aqui, é pra lembrar como fazia o trançado do cesto de vime. Então, a primeira dança, Rétlin Berinde. E esse integrante aqui, o Rafael, ele é descendente direto, né? E ele vai trazer pra nós uma frase. Ele vai falar em alemão e depois vai traduzir. É uma parte legal. A gente, quanto o grupo, admira, gosta muito de ver. Ele tá aprendendo, né? Reaprendendo. Na família dele já fala. E não só para o grupo. Isso é gostoso pra família, né? Porque ele vai lá no avô, lá na avó, lá nos pais, né? Buscar como que fala. Tem essa curiosidade, tem esse interesse. Então, ele vai trazer curiosidade. Hoje, dia 11 de março, nós estamos aqui nas Canoas, aqui em Maratães. Apresentação do grupo folclórico lá de Afonso. A origem de um povo tem que ser lembrada para não se esqueça de sua tradição. Nós, o grupo Landerberg, seguimos representando essa tão linda cultura, levando esse lema sempre felizes. Muito bem. Parabéns. Obrigada. Obrigada. O que é isso? 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 O que é isso?